Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou o Anderson Figo e esse é o Direto da Bolsa. Depois da correção de ontem, o Ibovespa voltou a subir nesta terça-feira com investidores de olho no cenário político. O mercado repercutia com otimismo a notícia de que a maioria dos senadores é a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Para ir adiante e afastar a presidente do cargo por até 180 dias, 41 senadores precisam ter votos favoráveis ao pedido. Segundo a Folha de São Paulo, 48 senadores votariam sim para a continuidade do processo. Já o Estado de São Paulo e o Globo falam em 46 votos positivos. As ações das siderúrgicas e da mineradora Vale subiam fortemente. Além da cena política, os papéis eram influenciados pelo aumento nos preços do minério na China. Sobre a Vale, a Comissão de Valores Mobiliários deu sinal verde para que minoritários disputem uma vaga no conselho da companhia. A decisão vai ser tomada em assembleia marcada para a próxima semana. Os papéis da Gerdau e da CSN subiam mais de 5% cada um. Já a Vale chegou a ganhar mais de 7% hoje. As ações da BR Mall subiam quase 4% com uma possível venda de parte da empresa para o fundo americano Blackstone. A informação é da coluna do Laura Jardim, do jornal Globo. Segundo ele, a companhia teria contratado o Itaú BBA para intermediar o negócio. E do outro lado da Bolsa, menos de 10 empresas do Ibovespa tinham perdas nesta terça-feira. Elas eram lideradas por exportadoras, que sofriam com a queda do dólar na sessão. Fibria, Suzane e Embraer perdiam mais de 1% cada uma. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui em exame.com. Até amanhã!